Ainda falando sobre violência contra a mulher, tem uma iniciativa que pode ajudar muito, inclusive no combate a esse mal, um programa que se chama Antes que Aconteça, que prevê investimentos para essa área, um programa que foi adotado pelo governo do estado, também pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, e todos eles firmaram uma cooperação técnica para a implantação desse projeto aqui na Paraíba. Proteger mulheres da violência, desde a psicológica ao feminicídio, estágio final do ciclo. Este é o propósito do Antes que Aconteça, programa idealizado pela senadora Daniela Ribeiro e anunciado pela parlamentar em dezembro de 2023 no Congresso Nacional. Então, o que eu fiz com o ano-presidente do ano passado da Comissão de Orçamento? Nós cuidamos de garantir um recurso, um orçamento, dinheiro para quem está em casa, quando a gente fala em orçamento, quando a gente pensa nisso, para iniciar o programa antes que aconteça. É um programa onde você cuida da prevenção, você cuida da atenção à mulher, evitando violência, e principalmente da questão de não acontecer o feminicídio. Para a implantação do programa, o governador João Azevedo assinou nesta manhã o termo de cooperação técnica entre o governo da Paraíba, Tribunal da Justiça e Fundação Parque Tecnológico. Em todo o país, para a realização de ações, o orçamento inicial é de 315 milhões. Está sendo lançado aqui na Paraíba de forma pioneira e nós esperamos que esse projeto venha exatamente na direção de se associar a todas as outras medidas protetivas que o Estado já vem implantando aqui. Desde 2019, nós temos o Patrulha Maria da Penha, nós temos diversas ações voltadas, seja através do projeto Empreender, seja através da criação de instituições de abrigo por todo o Estado, ampliação do número de delegacia das mulheres, hoje já são 18 na Paraíba, e isso tudo tem gerado, evidentemente, condições para que a gente possa celebrar conquistas. A iniciativa prevê campanha educativa nas escolas, instalação de salas lilás em delegacias, cursos de defesa pessoal voltado para as mulheres e monitoramento eletrônico com tecnologia de ponta. A gente vai desenvolver e implementar dispositivos tecnológicos para que a gente consiga fazer monitoramento, para que a gente consiga combater a violência contra a mulher de forma mais eficaz. 70% das mulheres que morrem de feminicídio, elas têm medida protetiva, então a gente não está sendo eficaz nesse monitoramento. Todos os dias no Brasil, quatro mulheres são assassinadas. O programa desenvolvido pela senadora juntamente com outras mulheres é uma das maiores ações voltadas à proteção e defesa da população feminina já anunciada. Inclusive, anunciando aqui para vocês em primeira mão que a Defensoria Pública, através do Ministério da Justiça, já recebeu uma carreta doada pelo Antes Que Aconteça, para que haja atendimento naquele programa Defensoria em Todos os Cantos. O Antes Que Aconteça, Defensoria em Todos os Cantos, para que vai o Estado da Paraíba atender todas as questões da mulher, principalmente relacionada à questão da violência. O Antes Que Aconteça